É uma homenagem para a festa de Lupeço, aniversário de 15 de novembro dos alunos cantando. Tomei bem no meu coração, meu cérebro não tem mais, não tem mais pois eu te escolhi, sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então, superás o meu poder. Senhor, eu ouço o Teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a Tua voz tão linda, tão cheia de amor que me diz. Tomei bem no meu coração, meu cérebro não tem mais, não tem mais pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Sim, então, superás o meu poder. Tomei bem no meu coração, meu cérebro não tem mais, não tem mais pois eu te escolhi. Tomei bem no meu coração, meu cérebro não tem mais, não tem mais, não tem mais. Tomei bem no meu coração, meu cérebro não tem mais. Muitos pastores estão aqui conosco e tem aqui também ajudado nessa obra. Pega fecho. Obrigado, professor. 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 Valeu, Everton. Obrigado. Gostei de estudar. Mauro, valeu, professor. Mauro. Mauro. Beto. E aí, rapaz? Tudo empresário? É. Tô com ciú. 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 Se swampasse.